A primeira Câmara julgou 87 processos na última terça-feira, dia 8 de fevereiro. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, com as presenças dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco Ramos, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Ainda por conta da pandemia de Covid-19, a sessão foi realizada remotamente, com transmissão ao vivo pela internet. Os integrantes da primeira Câmara analisaram aposentadorias, editais de concursos e balancetes. Reveja a sessão no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o cotidiano do Tribunal nas redes sociais e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.